Que é o BG, brevemente a minha mixtape Choque térmico, força suprema, prodígio Mostra aí para esses niggas, forçasuprema.com, motherfuckers Meu álbum é solo, underground controlo Ouvidos violo, descontrolo violos Meu álbum é um golo, concorrência eu esfolo Abana a cabeça e acabas com turso e colo Eu toco o meu fada, aumento o volume Quento tipo lava, minha boca é um cume Cena tá pesada, provoca ciúmes Por resta fachada, abaixo destrum Forças armadas, força suprema, sumo Tenho a rua trancada, não perder é costume Rimas são pescadas, eu trago um cardume Colunas queimadas, aquece o tipo lume Eu sou um invasor, inquisidor do ar-corpo Predador tão quente que os mics deitam vapor Aviso de antemão, evita confusão Um rei do underground, oh, acabas no chão Já vi portas fecharem, costas virarem Notas passarem e nem poucas ficarem Já vi negas falarem, prometerem e pararem Voltarem e voltarem a parar sem nem notarem Por isso eu rebento, faço não prometo Ar de corda street, mas ando bom com metro Rimas coleciono, críticos impressiono King, minha vida gira em torno do trono Shows proporciono, vens com entusiasmo Depois de bifarmos, acabas com o marasmo Calma o tramo plano, rappers ficam pasmos Satisfaço o vídeo, trago o lírico orgasmo E se não me curtes, me engoles a seco Evita opinar, põe as críticas no reto Eu sou um nigga mais quente desse momento No mínimo, três niggas levantam-se quando eu me sento Tô de volta ao jogo, mais quente que fogo Neste mar de tubarões, rappers eu afogo Quem é o nigga mais quente, man, eu interrogo Se não ouvi, é o prodígio, pragas eu rogo Bounce, 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 palmas pro prodígio A festa toda real, até o beat é maciço Preciso dos meus niggas, eu sou um street fixo Tão violento que em vez de pop devia ser jiu-jitsu Tu és o prefixo, eu sou o sufixo Tu é meu, tu é o meu flavor mixo Bicho no flavor, man, gritos na voz Tens beats miúdos, EDS tem Beats a voz, a gente tranca, espanca Como o vertuga Velhos no underground, nosso flavor vem com rugas Lentas tartarugas, faço-vos a vossa rusga Provoco efeito estufa, vos esmago tipo buga Provoco efeito estufa, vos esmago tipo buga A gente tá no fundo, a gente tá no fundo A gente tá no fundo, a gente tá no fundo A gente tá no fundo, a gente tá no fundo A gente tá no fundo, a gente tá no fundo A gente tá no fundo, a gente tá no fundo A gente tá no fundo, a gente tá no fundo A gente tá no fundo, a gente tá no fundo A gente tá no fundo, a gente tá no fundo, a gente tá no fundo A gente tá no fundo, a gente tá no fundo Obrigado.